E depois eu já tinha a cultura da minha mãe, que era panela de barro, aí eu fiquei com essa cultura, né? Que já é a quarta geração e até agora eu ainda trabalho ainda, né? Quando eu me criei que a minha mãe era viva, as mulheres, que elas eram todas louceiras, né? Só que elas foram morrendo e as filhas não ficaram com a profissão, não quiseram, mas eu fiquei com essa profissão, uma profissão muito boa, a gente ganha dinheirinho da gente. Esse processo eu vou buscar o barro aí no Caeté, na beira do Caeté, trago pônio pra secar, depois pônio de molho, vou amassar, pônio pra descansar, né? Eu tenho ali um material pra descansar, é pra ele ficar mais puro, né? E depois eu vou montar as peças, na mão mesmo, né? Em máquina e nada, tudo manual, né? Aí eu vou fazer um pote, vou fazer uma panela, vou fazer uma fruteira, vou fazer uma tigela, vou fazer várias peças. E aí os compradores vêm de longe, né? Vêm de São Paulo, vêm do Rio, vêm da França, vêm da Bahia, vêm de tudo quanto é lado, vêm comprar peças comigo. Esse aqui é um barro verdadeiro, que é tirado lá da beira do rio, em frente de São Benedito. Esse barro foi examinado pra ele pôr o fogo, porque tem uns que não seguram a quentura, ele estoura, racha, e esse não. E trabalho com caripé, a minha peça tem caripé, se não tiver o caripé, ele não segura no fogo. Esse é pó de telha. Ah, de telha já queimada. Já queimada, a telha queimada, tirado o pó pra misturar com o caripé. O caripé é esse aqui, mas tudo é crivário. Ah, é pra dar linha pra dilatação. Olha, aqui já tem pronto, ó, é esse pó aqui. Olha, esse aqui já tá pronto, tá misturado com o caripé, ó. Será que tem criatado? Já tá, estruturado. Aham. O caripé é esse aqui, que é queimado da caça de uma árvore. Muito grossa a casca. Só tem lá no fim do terreno, que já faz fundo com mangá, né, que ainda tem árvores bem grossas. Olha. Ah, aí queima a caça ali, que é tipo o carvão. É, aí estrutura ele, que é pra misturar com outro pó, que é pra ter a figurança. Temperamento também, eu não fico medindo assim, uma medida de uma nem de outra, porque eu já sei, né, no... No olhar. Já, e só no pegamento eu sei que a massa tá pronta. Porque faz muitos anos que eu trabalho, né. Qual a minha ferramenta é essa? Qual que é o nome dessa ferramenta? É cuimé, é da cuia. É cuimé. Com esta ferramenta eu faço uma panela, eu faço um panelão, faço tudo. Não é em máquina, nada. E esse aqui é que eu dou o acabamento pra ele pulir, ó. E qual que é o nome disso? Anajá, semente do Anajá. E o acabamento aqui é com urupé. Urupé é esse, o fungo do pau, ó. Tudo natural, eu uso. Olha, o meu material é esse que eu trabalho, ó. Não, não tem nada. Meu material é esse aqui, essa massa aqui que já tá pronta, né. Ela é botada de molho, depois que ela vai ser amassada. E aqui ela tá descansando. Descansando que ela tá curando aqui. Tá conservando. Ó, cinco dias, dez dias, um mês, três meses. Aí vai pro povo. Aí eu vou fazer a peça que é pra poder queimar, ó. Olha aqui, ó. Essa aqui é a massa. A folha da goiaba tá com fogo aqui. Aí ela fica recebendo. Ah, então é a defumagem dela que deixa ela preta, assim. É, é da folha da goiaba. É a resina da folha da goiaba que deixa ela aqui. Colocou a folha verdinha, ó. A folha tá verde aqui, ó. Aqui, e aí toca o fogo aqui, ó. Aí a defumação vai subindo da folha. Aí vai subindo e vai penetrando aqui. Achou. E hoje em dia, já se faz comida. Aça carne de porco, aça carne de gado. Farma feijoada, né? Esse aqui é pra feijão, pra fazer feijoada, pra fazer maniçoba. Tanto no gás, como o carvão e a lenha. A cultura indígena, que ainda era, dos meus avós, da minha mãe, das minhas tias. E aí essa cultura, todo o tempo eu preservo ela, pra não acabar, né? Porque alguém pode passar uma tinta numa panela, né? E vender pra alguém cozinhar uma comida e não vai dar certo. Aprendi a fazer louça, louça de barro, caminhão. Aprendi, ela fazia louça, eu aprendi com ela. Foi aprendendo com ela que ela foi ensinar. Que o resto nós trabalhamos. Às vezes a mulher de cinto e estadista, a gente trabalhava, né? Tudo eles foram nós ensinando aí na roça, pelo mato. Tudo a gente ia com ela. E nós ensinando, né? Fazer pra raqueia, tirar caranguejo, tudo. Tudo eu sei, coisa da pesca, a maior parte eu sei. Sei carraquear um camarão, sei botar um espinhão, Sei tirar caranguejo, sei pescar a mulher, tudo eu sei. Dá um negócio de maré comigo, tudo eu sei. Ai, quando eu venho na maré eu fico... Aí já os meninos em casa que não querem deixar que eu vou mais. Eu tiro caranguejo com o meu braço mesmo aqui. Tiro lá o caranguejo. Ai, quando eu for com isso pescar a mulher, eu tiro caranguejo. Aí eles, ai, pela vez, antes deles chegaram, eu já tô pescando uma mulher porque eu já tenho tirado o meu caranguejo. Na roça, tem, tem muito trabalho também pra sobreviver, né? Porque tem a cultura do caranguejo, tem do pescado, de pescar, tem da farinha, tem de tudo. Tudo se vende, né? Aqui eu sou pescador e lavrador. É porque eu tenho, nós temos um mato, aí eu tenho a minha roça todo ano, mas tenho a minha canoa, meus traços de pescaria. Sempre, quando eu adoeci, que eu trabalhava no mangá, eu tirando caranguejo, é... pra sustentar a minha família. Isso foi o meu primeiro trabalho. Aí eu procurei família, tirava caranguejo. Aí eu adoeci do joelho, eu peguei uma torção no meu joelho. Aí eu fui procurar um benefício, eu não pude mais trabalhar, aí eu fui procurar um benefício. Aí eles perguntavam pra mim se eu era pescador. Eu digo, sou pescador. E sou pescador e sou lavrador. Porque eu moro na beira da maré, perto da maré, mas eu tenho a minha roça, meu mato, tenho a minha roça. Aí, o meu pai, tudo era pescador. Tudo, aprendi com ele, né? Aí, acabei com os filhos também. É, que os filhos também, eu comigo, pescavam, tirava caranguejo também, agora que já pararam com o que mais. Eu trabalho na roça. Eu gosto muito da roça. Eu vou buscar lenha, a gente planta uma niva, a gente vai pra pinar, eu gosto muito da roça. E também da maré, eu gosto um pouco mais. Só que da maré, eu não põe mais. A cobra já me afastei, mas eu gosto muito da maré. Eu gostava muito. E a coelha, que é só não pôde aí pescar. Me chamava as meninas aqui e a Renata pescava. Aí, durante o dia, eu fico aqui, eu faço uma coisa, faço outra. Aí, durante o dia, eu fico aqui, eu faço uma coisa, faço outra. É assim, meu dia, é assim, é assim. Eu trabalhei muito na roça pra criar esses filhos, pra criar esses sete filhos, mas sou feliz. Depois, eu tive outras profissões, né? Aprendi a costurar, aí... Eu vivi com um rapaz também, que ele era dentista. Aprendi a profissão, fazia dentadura, pra sobreviver, né? A minha mãe era parteira também. Aí, ela passou, coisava também, ajudava ela, né? Pegava a criança, tudo. Eu ajudava ela pra fazer um parto de uma criança. Eu, de mulher, eu fazia com ela, ajudava. Eu puxo barriga das mulheres gestantes. Tudo eu faço, né? Agora que eu não pego mais crianças, por causa que as mulheres, agora, já tem tudo no hospital, aí eu peguei mais crianças. Mas, de puxar, eu puxo barriga de... Minha mãe, ela passou tudo pra mim, né? Aí, na era... Minha mãe era... Era parteira, parteira mesmo, antiga. Parteira formada mesmo, daquela época. Falei, não, porque as mulheres, a maior parte, né? Já tem os filhos no hospital, aí a gente já não vai arriscar a vida da gente, né? A vida dos outros, pô... Pra ter o filho aqui em casa mesmo. Puxar a barriga, a gente puxa. Quando o neném está torto na barriga da mulher, a gente ajeita. Ajeita certinho pro... Pro nascidor que chama, né? Aí ajeita a cabeça da criança certinho no nascidor. E é isso que é o puxamento da barriga que a gente puxa. Olha, na parte do rostado, né? Na parte do rostado, a comunidade se ajuda. Aí, cada semana é num rostado. São dez, dezoito, vinte pessoas, né? A gente se ajuda, a gente tem a união na comunidade, né? Desde a trinta, quarenta, na roça, que vai nos ajudar. Quando a outra, a outra, os outros vizinhos vão plantar, aí nós vamos, nós tudinhos de novo, ajudar aquela... a comunidade, né? Eu, na minha mente, pra mim, logo quando eu me entendi, era mais fácil pra gente viver, pra arrumar, sabe assim, as coisas. Porque agora foi ficando mais difícil, sabe? É mais difícil, é pra gente... Eu, como pescador, eu sempre saio pra pescar. Tem vezes que dá bem a pescaria, já tem vezes que dá mais pouco, né? É porque já foi crescendo, crescendo, crescendo... A população, né, por exemplo, mais íntima, essa... Mas é tipo a mídia, tipo a mídia, tipo a mídia, né?